O meu amor por você começou quando nos conhecemos no dentista. E obrigado a dentista que estava trabalhando lá. Coincidente... Vocês entenderam? Eu queria muito ter a capacidade de criar palavras novas de amor para te falar hoje, mas eu não sou o Shakespeare. Mas Deus com a sua infinita misericórdia nos deu a palavra dele e isso nos basta. Lembrar de você é como lembrar da calmaria de uma praia sem ondas, mas ao mesmo tempo um tufão enlouquecido indo direto para a China. Lembrar de você me faz refletir quantos motivos você teve para desistir. E mesmo assim você persistiu porque sabia que no final seria eu e você. Lembrar de você é lembrar do nosso primeiro olhar. Lembro até hoje que fiquei muito nervosa e pensei comigo, meu Deus, e não é que existe mesmo amor à primeira vista? Hoje, quando eu paro e penso, eu não quero somente lembrar de você, mas quero principalmente lembrar da pessoa que você me faz ser todos os dias. Lembrar de você, eu não quero somente lembrar da pessoa que você me faz. Não existe ninguém como você. Meu amor por você cresce cada dia mais e eu espero te honrar cada vez mais, com certeza. Me Deus abençoe ricamente a sua vida, a nossa vida agora e se precisa eu morro por você. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL